Compre e venda skins no marketplace internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via P. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Paulo Poupo com um ticket. Saulo, e eu ganhei a M9 Baioneta com 14 dólares depositando em skin. Eita, aceita no Steam Guard aí que eu quero ver isso aí, mano. Ah, que poupo. É mesmo, depositei 14 dólares e ganhei a Braba. Obrigado, Saulo, eu te amo. Uia! Vamos ver se é verdade isso aqui, velho. Nossa, tru, mano. Olha só. Butterfly Slaughter de 10 mil reais na conta dele. Aqui, ó. Vendida por último por 9.700 reais. Olha lá, olha. E o que você depositou para ganhar ela? Uma AK Neon Revolution? Uma caixa? Outra caixa? Não, tá de brincadeira. Mano, o maluco depositou 3 caixas e uma AK e ganhou uma Butterfly. 14 dólares e 57 centavos usando o cupom Profit. Foi para 18 dólares e 94 centavos. E ganhou uma Butterfly Slaughter. Ele abriu 5 Saulo Minim e ganhou a Butterfly. Provébile 999837. Insano, irmão. Parabéns. Vamos depositar agora aqui para ele. Cupom Profit. 30% de bônus. Mas vou colocar 200 doll para ele. 200 doll vai virar 260. E eu vou tentar ganhar para ele alguma parada. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou tentar ganhar para ele o kit para Butterfly Slaughter. Que seria a Luva Slaughter. 280 dólares, 1.42%. Dá para querer. Nossa, nós precisamos ganhar essa Luva aqui para ele. Vai ficar o kit perfeito, pô. Pega o Macar Patrocínios também. Mano, meu foco é ganhar a Luva. Ah! 97! Aí sacaneou. 97, nós precisávamos do 98.4. 9.8.4. 9.8.6. Ai, Bey, estou legal. Última tentativa dentro do saldo bônus. Agora a gente vai entrar no saldo real. Vamos querer essa Luvinha aqui para ele, velho. Para! 93. Mano, está vindo os 90. Só que nós precisamos do 90. A gente precisa de um Provébile super bom, né? 97.5. 94. Mano, está vindo os Provébile foda. Mas nós não está acertando. Só essa Luvinha, mano. 97, papá. Está de brincadeira, pô. Nós está batendo muito na trave, mano. Muito, muito, muito. Já é o terceiro 97. Vamos querer esse S. Gonete? Vamos querer essa Luvinha para o menino ficar chavoso? 94. Paga! Agora que eu olhei aqui, 98. Não pagou? Buda e paga para nós. Cude. VAR? Não, não tem VAR nessa porra, não. Vai chorar ou vai jogar, gringo? Pagou, pagou, valeu, falou, tchau. Não tem VAR, não. Não tem VAR, não tem VAR. Não vai pagar por bem. Rouba! Roubamos a Luvinha, foda-se. Mano, e veio na Bita. 98.6. A gente precisava do 98.5. Veio na Bita. Ai, que God, velho. Então agora ele já vai estar com um kit boladíssimo. A Luva, Handwrapped Slaughter. E a Butterfly que ele ganhou depositando 14 dólares. 14 dólares, ele ganhou uma Butterfly de 10 mil reais. Mano, mano, vou tentar para ele uma K... Bloodsport. Uma Kzinha Bloodsport fortíssima. Mano, 1.5 metendo louco aqui, ó. De maluco. Só paga se quiser. Só paga se quiser. Que nós já está na good com essa luvinha dele. Só paga se quiser. Ó, chegou a luva. Ela veio testada em campo? Não, bem desgastada. Tá ótimo. 1.700 reais. Legal. Mano, eu vou dar ali um tilhambaço. Certo. Ah, eu pesei a mão. Pesei a mão, F. Tá bom, tá bom. Consegui o que eu queria, que era ganhar a luvinha para ele. Ele já fez o Profit Extraordinário dele. Depositou 14 Doll. 14 Doll virou uma Butterfly de mais 10 mil. Mostra como ficou o kit dele. Mostra. Chegou aqui a luvinha dele. 1.700 reais. Mano, tem um site que tem como inspecionar exatamente o kit dele. Idêntico ao kit dele. Se não me engano, é CS Inspect. Aí eu pego as informações aqui das skins dele. A faca dele. Butterfly Slaughter Float 023. E a luva dele é uma Handwrapped Slaughter Float 038 Patri 93. Aí a gente testa no servidor. Mireige. Vamos ver como é que ficou o kitzinho dele lá dentro dela. Boa, ego. Boa, irmão. Ah, cara. Olha isso daqui, irmão. Ele depositou mesmo 14 Doll para ganhar essa faca. A luva veio do sorteio. Olha isso, velho. E um diamante na mão esquerda. Não sei se vocês repararam nisso. Mas olha que diamante legal na mão esquerda dele aqui. E é exatamente essa a luva dele. Não, muito forte, velho. Muito forte. Mais lindo que isso não existe, Saulão. Mano, parabéns, velho. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto demais. Obrigado aí por usar o cupom PROFIT no CSGONET. Que dá uma puta moral pra mim. Parabéns por ter ganho essas skins insanas. Parabéns, parabéns. Mil vezes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho